Por dentro do DNJ 2019, esse ano se faz um grande apelo para as juventudes se empenharem em busca de políticas públicas para a juventude. Um país tão miscigenado, cheio de raças, crenças e valores morais, muitas vezes marginalizado, se tornava o farto de pandemias sociais. As políticas públicas de qualidade para nossos jovens fazem parte da resolução de grandes problemas inseridos na sociedade. O tema deste ano aprofundaremos. Juventude e políticas públicas. Uma história nos chama civilização de amor. Isso nos permite pensar em ações evangelizadoras que levam os jovens a ter uma vida digna. Na proposta de Cristo, que expressa o lema, eu vim para que todos tenham vida. Este ano iremos celebrar e festejar nas terras da nossa querida Diocese, Rui Barbosa, Paróquia de Santo Antônio, no dia 27 de outubro. E a programação está magnífica. Muita animação com bandas e show de talentos. Missa, festa em mob, apresentação sobre o tema posonal, testemunho, explicação do tema, texto das missões, show com a banda, som das comunidades. E não podemos esquecer do ato concreto de cada paróquia. Fiquem ligadinhos. Não vai perder, né? Queremos saber qual grupo, paróquia ou comunidade vai marcar presença. Faça um vídeo, marque as redes sociais da Diocese, Instagram e Facebook. Mostre sua mobilização e articulação de jovem. Temos muito a colaborar na reconstrução dos sonhos dos nossos jovens. Vamos adiante, sem medo da complexidade. E sem medo de reorganizar Os sonhos da nossa juventude Diocese, Rui Barbosa, 2019! Juventude, missionária, inquieta e solidária Juventude, missionária, inquieta e solidária Yeah! Tchau, tchau